Rose, Rose, só joga o flash Faz a pose, joga sereninha no copo Eu cansei de tomar doce, gin, gin e mario plug Trinta dias e trinta noites, palmeando um plano foda Pensa nisso desde o doze, fuck, fuck Um head trick, um big elange, sono de Sherlock Holmes Você sabe que eu vou long, já refiro, like summer Como o Chico ainda mangue, a gente veio do mato Pra tocar no body funk Categoria de Michael, tipo Billy Tinha da bocal, tá muito quente, nevando no mojo E treve de chat, é seu amigo, tipo Dolly Só que às vezes a Eva me deixa igual dora Vou pro final do arco-íris, pega o pote Só tira a blusa e aproveita enquanto chora Yeah, Rose, Rose, só joga o flash Faz a pose, joga sereninha no copo Eu cansei de tomar doce, gin, gin e mario plug Trinta dias e trinta noites, palmeando um plano foda Pensa nisso desde o doze, doze Vamos nós dois parar de tentar justificar tudo E admitir que você corre perigo Com quem pensa que está falando? Você claramente não sabe com quem está falando Então eu vou esclarecer Eu sou o perigo Um cara abre a porta e leva um tiro E acha que vai um escondido Não, eu sou o cara que vai Acordo cedo, tudo muito tarde Minha vida vira um filme Vou ser rico, muito rico Quero tudo da vitrine Não compensa perder tempo com esses mano Tudo kit, prime e yank, mille Te derruba, é o tipo Olha o drip, o chakra que emana do pai Jogo copo de vinho que tudo se esvai Ainda lúcida eu vejo quem fica e quem vai Fala que esse e aquilo são fake demais Eu sigo na contramão, eu tô tipo o dominique Seu cara é cair grandão, eu sou um fester do crime Temores não alcançarão, me chamam de alcançar um tímido Há uma merda desse flow, tá à espera do convite Só quero a zona de conforto, na zona de confronto Mesmo eu me enfrentei, eu superei todos os monstros E não diga que isso é fácil, sabe o peso nos homens Precisa esperança pra família, juntar esses escondos Porque tudo isso é falso, não aguenta essa mentira Essa cena tá precária, eu morro um pouco a cada dia Me isolou no meu quarto, escrevo a letra maldita Que um dia vai salvar ou acabar com a minha vida Eu faço pela gente, me ocorre e é muito prático Eu faço o seu egocêntrico, mas sempre bem pragmático Eu quero ser midiático e talvez meio fantástico Eu corre pela vida, me deixou bem fanático Ei, ei, não quero essa fama Eu sei que só quero essa grana Cansei de viver nessa lama Vencer é a meta, não explana Correr o risco da minha trama Não vem, minha família no drama Eu sei, teve tudo, não conta Se vê, meu time se espanta Respeito, é de berço, não afronta Conceito, é de rua e tu tomba Entendo que a vida é uma lombra Mas tem sempre cria minha onda Eu quebro sua bolsa, sua cara, sou sático Eu sou o que atravessa, seu queixo Sou mais iluminado, mais alto que a nas galácticas Não sois o brilho teu não, isso é trágico Tchau